Basta passar em algum posto e dar uma olhadinha nas placas de preços dos combustíveis, que já é possível notar que eles subiram outra vez. Só de novembro até agora, segundo a própria Petrobras, já foram mais de 10 reajustes no preço da gasolina e do etanol. Quem depende do carro para trabalhar e tirar o sustento da família, diz que está cada vez mais difícil abastecer. Infelizmente, a gente que trabalha com o nosso carro fica inviável, porque os preços não ajudam, a gente trabalha com aplicativo e as corridas muitas vezes não compensam o nosso serviço. Hoje, infelizmente, não está dando não. Esse motorista de van escolar diz que não consegue repassar o aumento do combustível para os clientes. Você vai repassar um pouco a mensalidade escolar para o pai do aluno, ele reclama, às vezes pula para o clandestino porque não tem condições de pagar o transporte escolar. Para protestar contra esses aumentos, um grupo de motoristas se reuniu na Praça Walter Santos, no setor Coimbra, aqui na capital, para uma carreata. Com um buzinaço, eles chamaram a atenção de outros motoristas e de quem acompanhava a manifestação. Não justifica, não justifica o que é que os combustíveis. A manifestação também chamou a atenção da população para uma votação, que deve acontecer na Assembleia Legislativa de Goiás. Essa votação pede o aumento da alíquota de ICMS, do etanol e de outros itens da cesta básica. Aumento esse que já deve acontecer no começo do ano. Vem mais um aumento agora do gás e o aumento do diesel de novo. Aumenta 7%, na outra semana diminui 2%. Está complicado, agora vem outro aumento do diesel. Aumenta 8%, na outra semana diminui 2%. Aumenta 8%, na outra semana diminui 2%. Aumenta 8%, na outra semana diminui 3%.